Não termina na audiência pública amanhã. Ela tem que se desdobrar em outros momentos da tramitação dessa matéria. Aquele que nós estamos fazendo aqui, evidentemente, é nos esclarecendo elementos técnicos de compreensão. Não é de convencimento a nós. E também não imaginemos que vamos convencer ninguém amanhã lá. A mesa vai estar dividida entre pessoas que vão estar defendendo o projeto e outros que vão estar rebatendo, criticando o projeto. Mas o público-alvo, se é que vai ter público-alvo de deputado, eles já estão decididos a favor e contra. O que a gente tem que acertar é que estratégia a gente vai adotar para tentar inviabilizar a aprovação dessa matéria. Porque a aprovação dela não vai se dar amanhã. Amanhã é uma audiência pública que a gente propôs mais para ganhar tempo. E para ganhar tempo para fazer isso que vocês estão fazendo. Comerar força na sociedade para a gente adquirir força pública externa ao Congresso para tentar intervir no momento em que a matéria deve ser votada. Ela vai ser votada na comissão. Vou voltar para votar. Ela queria ter sido votada quarta-feira. A gente segurou, propondo essa audiência pública amanhã. Mas ela volta e aí para votar na comissão dia 8. E ela, em seguida, ela vai... Depois tem uma outra comissão de segurança pública que vai tramitar ao mesmo tempo. E a comissão de Constituição e Justiça. Que é para aferir a funcionalidade ou a ilegalidade da proposta. Em seguida, ela vai para o plenário. E ela está com o regime de urgência. A matéria está em regime de urgência. Portanto, ela vai ser votada no dia, em caráter de urgência, que for para a pauta da discussão. Então, a gente tem que discutir o que dá para fazer para a gente empurrar, ganhar mais tempo para acumular força na sociedade para pressionar os parlamentares que vão votar essa matéria, seja no âmbito das comissões, seja no plenário. Bom, uma outra questão que a gente tem que ver é a possibilidade de a gente entrar com um novo componente para embaralhar o jogo. O que é esse outro componente? tentar fazer com que o 84 possa ser, deva ser discutido, embora ele esteja com o regime de urgência, ao mesmo tempo se discutir o barco civil na internet. Percebe, Paulo? Não dá apenas para a gente entrar em uma alternativa ao 84, que é muito pobre. Aquela proposta que a gente conseguiu gestar para contrapor o 84, não tem fôlego político e de consistência suficiente para se contrapor ao projeto 84. E aí, a meu ver, o que é mais forte nesse jogo é o marco civil da internet. para dizer, olha, as duas coisas não podem andar separadas pelas implicações que uma tem na outra. Então, o que eu queria propor aos companheiros e companheiras, é que a gente fizesse essa discussão aqui. Ele está em regime de urgência desde 2008, ele está em três comissões, comissão de justiça, segurança pública e ciência e tecnologia. Os dois relatores, tanto na ciência e tecnologia como na segurança pública, são claramente a favor da matéria. Não vamos ter ilusões quanto um é o Azeredo, é o próprio Azeredo, o outro é do PSDB, do Maranhão, na comissão de segurança pública. E, finalmente, ciência e tecnologia, que é um companheiro nosso, que é um molô lá do Rio de Janeiro. porém, o caráter da comissão de justiça é simplesmente dele se posicionar sobre a consonalidade e a ilegalidade da matéria. Não dá para escapar disso. Ele não pode, porque está contra o projeto, dizer que ela é inconstitucional ou que ela é ilegal. Porém, o que ele pode fazer, se é possível, porque a matéria não é em urgência, é tentar ganhar tempo e protelar o seu parecer, mas isso tem limites muito fortes que dificilmente ele vai conseguir superar. Então, o que eu queria que os companheiros entrassem agora na discussão, primeiro, convencer, nós não vamos convencer ninguém amanhã, mas é importante para a gente acumular argumentos para quem está contra o projeto. Mas o mais importante que nós temos que fazer é acumular opinião pública através das redes para que a gente tenha jogo do Congresso para empurrar o mais possível e quem sabe o governo poder, viu, Paulo, está encaminhando o projeto do Marco Civil, que inclusive já foi objeto de consulta pública, já tem um acúmulo sobre o Marco Civil, que eu acho que não dá para atrasar mais, porque o momento é esse. Ou a gente entra com o Marco Civil na internet, ou a gente perde o jogo em relação a esse projeto que está lá há 12 anos. Eu insisto, ele está em regime de urgência. E aí, ele está em esse projeto. Obrigado.